IPO da rede Mater Dei. Você deve entrar ou ficar de fora? Neste vídeo a gente vai falar sobre isso para te ajudar a tomar esse tipo de decisão. No final vou deixar um relatório gratuito preparado aí para você tomar a sua decisão e ficar esperto e ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Sempre que temos um IPO novo na Bolsa de Valores, a pergunta é a seguinte, devemos entrar ou ficar de fora deste novo IPO? Sabemos que temos uma competição entre as gigantes da área de saúde. Justamente aqui, esta Mater Dei é uma empresa de saúde lá de Minas Gerais e aqui já vai o meu abraço para os mineiros. Vamos ver então o que temos de interessante para falar sobre essa empresa. Bom, lembrando que na próxima segunda-feira, dia 12, então termina o período de reserva deste IPO. Quando você entra no IPO, você tem que fazer a reserva lá na sua corretora de valores. Então, segunda-feira, dia 12, é o prazo final. A Mater Dei, ela será negociada com o código MATD3, final 3, né? E temos uma expectativa de preço médio de R$24,00 por ação. Então, quem vai entrar no IPO já precisa saber que a ação será negociada na casa de R$24,00. E a oferta pretende arrecadar R$1,5 bilhão. Esse dinheiro vai ser empregado aí para 20% no crescimento orgânico da empresa e 80% para novas aquisições. Bem interessante isso aí. Então, para fazer esse vídeo aqui, eu coletei algumas informações e estou utilizando de subsídio o relatório preparado pela Levante, que de graça, de forma gratuita, disponibilizou para a gente. Eu vou deixar um link aqui embaixo. É o primeiro link. Depois, se quiser, clica lá. Tem muita informação sobre o IPO, inclusive a opinião dos analistas dizendo se você deve entrar ou não neste IPO. Então, está aparecendo para você IPO da rede Mater Dei, entrar ou ficar de fora. Justamente é isso que eles vão responder. Então, é uma estreia na Bolsa de Valores. Olha só. Então, trata-se da Mater Dei, a maior rede de hospitais do estado de Minas Gerais, como eu já falei para vocês. Aqui tem alguns detalhes sobre ela. Por exemplo, aqui, ela... Ao todo, ela conta com 541 leitos em operação, já construídos, mas ainda não operacionais. Então, ela quer captar dinheiro para deixar os leitos operacionais. Com a construção de unidades de hospitais em Salvador, a primeira fora do estado de Minas Gerais, com a IPO, talvez haja oportunidade deles começarem a atuar fora do estado de Minas Gerais. Captar dinheiro para crescer também. E aí, eles vão construir mais leitos, porque a gente passa num momento aí de situação grave de saúde, o setor de saúde, o SUS, não está dando conta. Às vezes, as pessoas têm um pouco mais de recurso e já vai procurar atendimento em redes privadas. Aqui temos um quadro, Salvador, Betim, Contagem, Contorno e Santo Agostinho. São os mercados de hospitais privados. Aqui temos um histórico da empresa, que foi fundada em 1973. Inclusive, eu não era nascido ainda nesse período, e já havia, então, a fundação da companhia pelo doutor José Salvador Silva. Então, neste relatório tem mais dados aí do histórico. Se você quiser, depois você vai lá. Uma análise setorial. Veja que hospitais privados brasileiros é caracterizado por forte pulverização. São 4,2 mil hospitais. Ou seja, o SUS não dá conta e tem que ter aí esse apoio da iniciativa privada com os hospitais. Principalmente aqui, com o envelhecimento da população. É notório que a população está ficando mais velha. Inclusive, temos aqui uma projeção de faixa etária. Se você quiser, dá uma pausa no vídeo e veja que até 2050 a pirâmide vai mudar. Ou seja, teremos mais pessoas idosas. Isso daí quer dizer o quê? Mais gente precisando de tratamentos da área de saúde. Condições da oferta. Então, a oferta será de R$ 68,171 milhões em ações ordinárias de emissão primária. Importantíssimo também a quantidade aqui. Aqui temos o cronograma. Olha só. Período de reserva, então, 29 de março de 2021. Encerramento do período de reserva, dia 13. Fixação do preço por ação, dia 14. Provavelmente em torno de R$ 24,00. E início das negociações, 16 de abril. Mater Dei, então, ela quer destinar recursos para aquisições e construção de hospital. Aquisições é a grande maioria. Olha só. Bem grande aqui o quadro de aquisições. Quando a gente fala de empresa ligada à saúde, são empresas novas entrando, mas já temos algumas ações desta área de saúde. Por exemplo, vou apresentar para vocês aqui o critério que eu coloquei da mais barata, de cotação mais barata, a mais cara para você ter uma noção. Olha só. Estou compartilhando a tela do computador e olha, vem comigo. Então, aqui da área de saúde, estamos falando da Aliar, tem a Odontopreve, Rapvida, IH Pardini, a Fleury é uma queridinha. Bastante gente fala de Fleury, que custa R$ 26,00. Olha só, a Fleury custando R$ 26,00. Também no segmento aí, bem competitiva, é a Qualicorp, custando R$ 29,00. Qualicorp e Fleury estão bem próximas o preço. E a Mater Dei também vai estar bem próximo aqui, lembrando que é próximo de R$ 24,00. Então, ela vai estar concorrendo aqui com a Fleury, com a Qualicorp. Também temos a DASA, Diagnósticos da América, custando R$ 60,00, já é um pouco mais caro. Redditor, olha só, R$ 66,00. Redditor também aqui, um preço bem maior que as outras. E aqui, a Intermedica, custando R$ 82,00. Então, a Mater Dei está concorrendo com essas gigantes aí da área de saúde. E a pergunta que eu te faço, você vai entrar nesse IPO ou vai ficar de fora? Se você ainda está na dúvida, te lembro que o relatório da Levante está aqui embaixo justamente para dizer qual a opinião deles. Então, corre lá que vai ajudar na sua tomada de decisão. Primeiro link aqui embaixo. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho